Luxo e luxúria é o tema que temos hoje. Eu ficaria unicamente só pela luxúria. Então eu fico com o luxo, mas vamos ver qual será melhor. E para nos ajudar à conversa temos também aqui duas convidadas, Andréa Marçal, que é DJ e juntando-se à conversa também a Cátia Cardoso, DJ também de profissão. Uma das coisas fundamentais para se criar um ambiente de luxúria é a música. Ou mais erótico, ou mais sensual. Sensualidade impera e há muita luxúria. Quer o luxo, quer a luxúria tem sempre a ver com excesso. Se tu dás um bom colar de diamantes, aumenta a luxúria. Notou-se aqui que o homem provocava luxúria nela. A Samanta não precisava de joias para gostar de sexo. A Carrie Bradshaw, ela não tem casa para viver, não tem dinheiro para uma renda, porque gastou ao longo do tempo 40 mil euros em sapatos. As coisas proibidas? Sim. Ora bom, depende do gosto de cada um, não é? Acho que num quarto preto não deve ser muito aconselhável. O vermelho também não. O patchwork está na moda. E o que é o patchwork? São vários tipos de tecido, que agora os cadeirões, seja cortinados, usa-se muito. E grandes estilistas portugueses, neste momento, estão a fazer esse tipo de cadeirões e essas misturas, o que eu acho fantástico. Aquilo que eu acho que fica mesmo muito mal é ostentar, no sentido de ter cristais, peças de porcelana. O luxo nem sempre é mau. A luxúria é que está associada, portanto, dizem que é um dos sete fatos capitais. Quem vai para o swing sabe perfeitamente e tem consciência porque não é um ato não pensado. Nunca fingir o orgasmo e ficamos por aí, porque eles dificilmente captam. Não escolher realmente o melhor amigo para o seu parecer sexual. Traição. Quem diga que dá mais adrenalina? Uma coisa é traição, traição com o patrão, outra coisa assim é luxúria. Algo luxo, mas nada de luxúria.